É o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Oi Mandelão, de São Paulo, é com DJ Teixeira É Mandelão, porra Oi na frente da banca, dos irmão Ela balança a xereca pra seduzir os ladrão Fica de quatro, porra Com DJ Teixeira, time acerta Fica de quatro, porra Com DJ Teixeira, time acerta Ela balança a xereca pra seduzir os ladrão Balança a xereca pra seduzir os ladrão Fica de quatro, porra Com DJ Teixeira, time acerta Fica de quatro, porra Com DJ Teixeira, time acerta Fica de quatro, porra Com DJ Teixeira, time acerta Fica de quatro, porra Com DJ Teixeira, time acerta Fica de quatro, porra Com DJ Teixeira, time acerta Fica de quatro, porra Com DJ Teixeira, time acerta Fica de quatro, porra Com DJ Teixeira, time acerta Mandelão, de São Paulo, é com o DJ Teixeira Bruxas irão voar É Mandelão! É Mandelão!